Meu nome é Nelson Falcão, eu sou da empresa Flex, aqui no Brasil fabricamos os painéis solares da Canadian Solar e também os trackers, os seguidores solares da Next Tracker. Estamos aqui num evento da Fiesp sobre energia solar, onde foi debatido os principais temas da cadeia produtiva e nós apresentamos evidentemente as nossas questões e é um evento extremamente interessante porque congrega outros parceiros, outros fabricantes, além de representantes do governo e o nosso debate seguramente é positivo e pode levar a encaminhamento de soluções para essas questões. Nós entendemos que o mercado de energia solar está em franco crescimento, mas principalmente na questão da energia distribuída está crescendo a números bastante expressivos, 200, 300% por ano. No entanto, nesse momento a indústria ainda é muito dependente da geração centralizada que gera grandes volumes de encomendas para a indústria e nesse setor a situação é um pouco menos favorável uma vez que o ano passado houve a necessidade de cancelamento do leilão de compra de energia de forma que vai haver um período entre final de 2018 e 2020, onde as encomendas para a indústria solar vão ser bastante fracas em função do cancelamento do leilão de 2016. Esse ano deve ter no final do ano um leilão, porém as entregas desse equipamento serão no final de 2020 gerando um certo gap entre metade de 2018 e metade de 2020 que a indústria vai ter que de alguma maneira superar.